Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para colocar GIFs nos comentários de publicações no Instagram. Então, a respeito dessa nova funcionalidade do Instagram, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que, por enquanto, essa funcionalidade não está disponível para todo mundo, então somente algumas pessoas de alguns países, e parece que somente usuários de iOS, tem por enquanto esse novo recurso disponível. A boa notícia é que se você ver alguma publicação de alguém que postou uma GIF, você vai também poder usar uma GIF qualquer para estar usando nessa mesma publicação. Então, eu vou abrir aqui o app do Instagram. Então, o que você vai fazer é procurar uma publicação que alguém tenha postado uma GIF nos comentários. Então, nesse sentido, vale a pena procurar uma publicação que esteja bombando, com muitos comentários, muitas visualizações. Então, eu entrei aqui nessa conta, que tem muitos seguidores, e eu vou procurar uma publicação bem popular, beleza? Então, eu vou dar um toque aqui nessa publicação do Big Brother, por exemplo, que é um tema que está sempre em alta, e eu vou acessar aquela seção de comentários. Então, se você descer aqui, provavelmente eu vou achar alguém que comentou com alguma GIF. GIF. Provavelmente esse usuário vai usar o mesmo truque que eu vou fazer aqui com vocês, que vai ser usar essa GIF para estar postando uma nova GIF. Então, como vocês podem ver, eu encontrei aqui uma pessoa que publicou uma GIF nos comentários. Então, para você estar postando a sua própria GIF, o que você vai fazer é apertar naquele botãozinho ali de mais, logo embaixo da GIF que a pessoa comentou. Aí você vai ver uma caixinha de ver tudo do criador de. Então, você dá um toque aí, que vai abrir aqui o novo recurso do Instagram para você estar selecionando uma GIF de comentários. Então, a plataforma que o Instagram selecionou para você estar escolhendo uma GIF é aquela GIF com PHY, beleza? Então, essa vai ser a plataforma do Instagram para você estar selecionando a GIF. E você pode escolher aí, vai escolhendo o acervo aqui desse GIF. Ou se você tiver algum tema em mente, você pode usar o filtro ali em cima. Então, eu vou colocar, sei lá, um tema OK. Eu vou colocar um OK aí no comentário. Sei lá, vou escolher esse aqui do cara com a mãozinha. E você vai ter publicado o seu comentário com uma GIF. Então, ainda é um mistério. A primeira pessoa que consegue postar um comentário numa publicação que não tem numa GIF, né? Provavelmente, essa pessoa aí foi premiada com a nova funcionalidade do Instagram, por ela ter, sei lá, um determinado número de seguidores, por ela ser de um determinado país. Ou somente sorte, né? De repente, a pessoa teve sorte e o Instagram sorteou ela para ter esse novo recurso. Mas, se você ver alguma GIF nos comentários, você vai estar podendo também publicar a sua GIF de comentário usando esse truque, beleza? Aí, assim que esse recurso for lançado para todo mundo, eu vou postar um novo vídeo dizendo como fazer isso do zero, beleza? Mesmo que uma pessoa não tenha publicado nenhuma GIF na publicação que você quer comentar. Então, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. Obrigado.